Visita Imperial No dia 26 de setembro, sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, segundo da linha sucessória ao trono brasileiro, esteve na festa de Nossa Senhora das Angústias. Dom Bertrand é muito católico e devotadíssimo, filho de Maria Santíssima. Ele agradeceu a missa e enalteceu a importância da mesma celebrada com piedade e espírito sacrifical. Na Igreja, Nossa Senhora das Angústias, na Barra Funda, em São Paulo. A Igreja, Nossa Senhora das Angústias